E aí, vamos falar do Palmeiras, que foi 2x1, Cuiabá, né? 2x1, isso. Primeiro gol do brasileirão dele, né? O Hendrick. Marcando nos três últimos jogos, né? Nos três últimos jogos. O jogo entre Palmeiras e Cuiabá, primeira rodada do Campeonato Brasileiro, você não imagina que teria nada fora do normal. Até porque, informação aqui, todas as vezes que o Palmeiras foi campeão no jogo de estreia do ano seguinte, nunca perdeu. Ganhou todos. Ganhou todos os jogos. Aí, no Allianz, obviamente, eu acho que Cuiabá, que abriu o placar, né? Então ainda teve uma... Cuiabá de Daverson. Daverson. E o... E o... Né? A gente teve ali o Palmeiras... Aquela coisa que sempre acontece. Cara, o Palmeiras é uma parada estranha, né? Exato. O que o Palmeiras faz? Ganha. Só que o que chamou mais atenção nesse jogo não foi, né? A vitória do Palmeiras, que no Allianz a gente já esperava contra o Cuiabá. Foi o que, David Jones? Mais uma vez, o Abel foi expulso. A primeira expulsão do Brasileiro tinha que ser dele, né? Isso é, Abel. A Abel Ferreira. O Abel foi expulso. Mas aí, isso vai desencadear uma outra conversa que a gente vai ter agora sobre a questão da arbitragem. Porque o que acontece? Eu tava vendo hoje o Gaciba falar, né? Que o CNM lá, que foi muito... Na verdade, todo líder da comissão de arbitragem brasileira é extremamente criticado. Porque a arbitragem brasileira é lamentável, né? Vou falar a verdade. E aí, ele falou no final do ano passado, ele tinha na declaração que os jogadores vão aprender, se não for no amor, vai senador. E eles mudaram as orientações. Sim. Mas primeiro falou, Abel reclamou muito da expulsão, mas até aí, normal. Ele mesmo, na entrevista, fala, cara, eu sei que eu não sou nenhum santo e tal, mas tinha uma coisa estranha. Ele falou assim, os auxiliares e o quarto árbitro estavam falando comigo em espanhol. Eu não falo espanhol, cara. Eu falo português. Ele reclamou muito lá que... Ele falou, cara, eu não sei. Peraí. Mas peraí. Calma. A gente não tá jogando o campeonato espanhol, né? Não. A gente não tá jogando o europeu. Não. Nem Copa do Mundo. Também não. Então a equipe de arbitragem... A equipe de arbitragem é brasileira. Sim. Brasileira. E eles estavam falando espanhol com português. Pô, mas isso aí é um suco de Brasil, pô. Será que ele sabe que em Portugal fala português? O que o Abel tava reclamando? Ele tava reclamando que ele falou, cara, eu não falei nada demais. Ele disse isso. E eu acho que eles se confundiram e me expulsaram. É uma parada assim. Tentou normal, desculpa. Mas saiu a súmula, né? Não saiu a súmula? Ele falou, eu estou muito curioso. Não saiu, saiu. Mas saiu? O que que ele falou na súmula? Ele colocou na súmula o seguinte, ó. Caralho, súmula. Motivo da expulsão. Súmula é boa. Outro, é... Mas foi vermelho direto ou dois amarelos? Cartão vermelho direto. É, B2... Detalhar a expulsão. Após ser informado pelo assistente, assistente 1, expulsei diretamente por sair da sua área técnica, ir em direção ao árbitro assistente 1, gesticulando e proferindo aos gritos as seguintes palavras. Que arbitragem de merda. Ah, só isso? Não, mas é só... Eu achei que o final ia ser e ele foi em direção ao árbitro 1 e sacolejou o saco. Porra, aí tudo bem. Segundo o que o que o Eduardo falou do Garcibeio agora é... Tolerância zero. Zero. Pode falar nada. Não, exato. Mas eu tenho os números... Eu tenho os números... Pedindo o cu. Pra gente falar sobre isso, pra gente... Ó, presta atenção. Olha a merda que isso vai dar. Isso aqui que eu tô falando, tá? Vamos lá. Na primeira rodada do Campeonato Brasileiro desse ano, eu tenho aqui o número que eu guardei essa informação aqui, isso foi... Saiu no ESPN, tá? Se eu não me engano, foram 59 cartões na rodada inteira, tá? Sendo desses cartões, dois vermelhos, ok? E sendo desses 59 cartões, mais ou menos, 21 cartões foram por reclamação. O Gaciba falou que a Edna nunca tinha dado um cartão por reclamação e no jogo dessa a rodada deu dois. É, mudou muito a orientação mesmo. Sim. Então, e aí o... Tanto o Barbieri quanto o Abel foram expulsos por reclamação. Então, assim, não teve expulsão por violência, mas teve por reclamação. Não, acho que o Soteudo foi expulso também, né? Acho que ele fez uma falta, se não me engano. Ah, não, não, é verdade. Tem dois vermelhos aqui, eu não sei quantos vermelhos teve no total, é verdade. Então, sim, tem por falta. Não, mas é isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. Só ler o superchat rapidinho do William aqui. William Hodge mandou 22 reais e falou, salve, salve, família. Infelizmente, juntei o ODM com o nosso rei, Nato Augusto. Tive um entorce no joelho direito no último fute no sábado. Torci sozinho, igual ele. Pé derrapou e já era. Agora é recuperar. Abraços e vai, Corinthians. Abraço aí para o nosso querido William. Valeu, Corinthians e Coringão. Só que, só que eu... Ah, pode falar, Alda. Não, não, é que tem... Deixa eu terminar as informações aqui, ó. O árbitro que mais aplicou o cartão por reclamação foi o Paulo César Zanovelli. Quatro amarelos e um vermelho. Que jogo foi esse? Foi do Santos, eu acho, né? Santos. Bom, quatro amarelos e um vermelho. E tem outro detalhe. 141 minutos de acréscimo total. Uma média de 14 minutos por jogo. Também é recomendação da FIFA, né? Ah, muda depois da Copa, era desde a Copa. E o jogo é com menos acréscimo. Com menos acréscimo. O Flamengo e Curitiba com 10. O Champions falou que o... Souto ou o Wilton? O Souto recebeu um cartão por reclamação amarelo. Um dos cartões foi por reclamação. Isso. E aí, o que que tá acontecendo? Parece que... E aí, é curioso, porque... É, o Santos foi o Wilton, não foi ele, não. Outra coisa que... E aí, você vai gostar dessa, Croce. O que aconteceu? A CBF foi nos clubes. Isso, né? Foi o que falou. As comissões arbitrais pra explicar os critérios e tal, que a gente sabe que vai ir. Todo rodado vai ser um diferente, mas pra explicar. E mostrar o que não seria aceitável que a questão da reclamação. Inclusive, o Roger Guedes tava reclamando disso aí, que não foi bem assim, não, viu? Que eles mudaram no campo. Ah, claro. Mas é tipo assim, cara. Parece que agora não pode mais reclamar. Recalou o amarelo. Parece que é isso. Não, eu tenho um exemplo claro. O Klaus. O Klaus era um cara que conversava mais com os atletas. O Hulk, no jogo do Atlético de Vasco, o Hulk e o Jair jogaram... O Hulk foi reclamando o Jair. Jogaram juntos. Aí o Hulk virou pro Jair e falou, porra, para de ficar caído aí o caralho. Tem uma relação. O Jair levantou e os caras começaram a meio que bater boca assim. Mas não foi tipo xingando. Foi tipo... Claro que você vê que tinha uma relação ali por trás e os caras... Falou, pô, para, não sei o que. O Klaus só chegou, tumba. Cartão amarelo. Aos 80, né? Não, exato. E assim, ele deu vários cartões amarelo por reclamação. Por chegar e ficar de blá, blá, blá. O Pavon, depois que ele expulsa o Barbieri, o Pavon vai lá tipo... Ou, vão pro jogo. Vem cá, para de dar satisfação pro banco e vão pro jogo. O Klaus pega cartão amarelo. Então a recomendação... O próprio Roger Guedes, que o Laronco vai, olhar no vá, ele corre... Assim, tecnicamente era pra dar amarelo. A gente fica correndo atrás do árbitro pra ir pra vá. E ele corre, o Laronco para, tirou assim, dar amarelo e... Eu posso falar uma coisa? Tá certo também, tá? O jogador brasileiro é muito mal acostumado, cara. No sentido de reclamar. Os caras reclamam demais, falam demais com isso. Mas vamos lá, vamos lá. Aí, a curiosidade que eu ia falar, que eu queria que o Klaus comentasse, inclusive, é que a CBF mostrou vários vídeos do que seria inaceitável para os times e tal. O único, o único clube que não participou dessa palestra foi o Palmeiras, porque alegou falta de tempo. Só que no vídeo que a CBF mostra, pra falar como não ia tolerar essas coisas, o exemplo é o próprio Abel Ferreira, que tá no vídeo da CBF. Cara, é o seguinte, ó... É, mas o Gabigol tá no vídeo também, e o Flamengo aceitou a palestra, né? Aceitou? Todo mundo aceitou, só o Palmeiras que não quis. É, cara, ó, é o seguinte. Eu, bom, vamos lá. Primeiro, eu não acho legal, não, você blindar a arbitragem no Brasil. Eu acho que a gente começa a ter um problema muito grande de que, assim, é óbvio que o árbitro tem que ser a autoridade máxima dentro do campo, certo? É, só que quando você blinda desse jeito, porque qualquer coisa também, você amarelar o cara, cara, a gente viveu vários momentos dentro do futebol onde o árbitro estava errado. Sim, exato. Todas as vezes que a gente vai buscar o que a gente tem de erro de arbitragem, cara, é sempre porque a arbitragem foi blindada. Então, assim, eu acho que tem que haver um meio termo, né? Esse negócio de qualquer coisa amarelo, uma, numa dessas você acaba com o jogo. Não concordo. Vamos levar pra uma final. É, você vai ter coragem de uma falta... Não, não, então o cara vai ter coragem de dar amarelo e aí uma falta que o cara vai se contratar, que vai expulsar. Vai ter essa moral de fazer? Porque é isso que tem que fazer. Mas, assim, vocês não acham que tá no outro espectro do limite, do outro lado? Tipo, não tá a reclamação demais. E pra puxar tem que ir pro outro espectro do limite, do outro lado, que é amarelo pra tudo, pra você chegar no meio termo? Porque tá no outro lado. A gente tá no lado de qualquer coisa, reclamação, bololô, caralho. E o último ano teve muita gente peitando o juiz. Exato. Teve muito dedo na cara do juiz. E, tipo assim, é esse o ponto, eu acho. Eu acho que eles estão puxando pra todo o absurdo, tipo, o exagero do outro lado, porque estamos no exagero do lado de cá, entendeu? Eu concordo com você que tem que ter o meio termo. Eu só não concordo com o modo que tá sendo feito. Porque quando tá desse lado que a gente tá falando, não corre risco de acabar com o jogo. Sim. Fazendo com esse termo aí que você leva pro outro lado e qualquer coisa amarelo, acaba com o jogo. Mas vai te dizer como? Se a gente for levar pra uma final... Então, aí é o problema que eles que resolvem. Eu não tenho a solução. Eu entendo. Só que eu não concordo com essa. Deu pra você entender? Eu concordo com essa. Uma final, uma final de campeonato... Pô, o cara vai lá ver o... Pô, toma um amarelo. Então, mas você não acha que, por exemplo... Pô, expulsa, acabou do jogo por causa de uma reclamação. Se é o final da temporada e se a gente seguir esses meses de... Ó, é amarelo. Ó, é amarelo. Você acha que isso vai doutrinar os caras? Deveria. Esse sim. Deveria. Do futebol brasileiro. Pô, desculpa. Eu não acredito. Não, beleza. Eu concordo com você que deveria, mas eu não acredito. Mas assim, se eles não fizeram, toma amarelo. Mas aí temos dois pontos errados. É errado o jeito que eles estão fazendo, mas se os jogadores não forem educados assim, eles também estão errados. Porque tu não acha que a questão é justamente sair desse exagero de amarelo em tudo. Pra isso, os jogadores têm que parar de ficar reclamando em tudo. Correto? Certo, só que essa é a parada. Você tá consertando o errado com o errado pra mim. Não dá certo. Pô, mas eu caio. Porra, aí eu não tenho como refutar isso, né? Isso é matemática, né? Não, cara, eu acho que o que acontece. A gente tem também, e isso pra mim é o ponto mais complicado de tudo isso. Porque a gente tá falando de uma questão cultural. Não é uma questão só técnica, né? É uma questão cultural. É claro que os jogadores abusam e tal, mas essa coisa, esse calor do futebol brasileiro é o cultural nosso, né? É, o que eu acho, assim, que árbitro durante a história do futebol brasileiro aí já aguentou. Isso aí, dedo na cara, montinho em volta dele, não sei o quê. Essas coisas claramente tinham que ser punidas antes do que estamos fazendo agora. Já vi que eu disse seis jogadores em cima do árbitro, ele ficar ali acuado e não dar um cartão. Aí também não, beleza? Mas as coisas que a gente viu, e isso é o que pega na arbitragem, porque, cara, os jogadores falam. Todo mundo vê o que tá acontecendo. Então, assim, vai ter muito lance que o cara falou. Às vezes o cara tá reclamando pra ele, sabe? Porque ele vai tomar cartão, sabe? E aí, essa situação, junta com uma arbitragem que não é profissional, a gente sabe, e vai gerar distorções em jogos, esse que é o meu medo, gerar distorções bizarras, sabe? Esse é o ponto que eu tô falando. E, assim, ó, voltando... Ô, Dave, voltando a falar agora sério, quando o Caio não manda as matemáticas dele, eu concordo com ele, eu concordo com o que você tá falando com o seu ponto. Tem que ter algo... Não, a gente tá concordando, a gente só não concorda do método que tá sendo aplicado. Assim, eu acho que tem que ter um contraponto pra controlar, porque os caras são chatos pra caralho mesmo. Tudo reclama e é um inferno e estraga. Só que eu não sou a favor da gente estragar o nosso produto. O nosso produto é o jogo de futebol. O meu único problema com isso que a gente tá falando é o método aplicado. Pra mim tem outros. Por exemplo, você pediu. A gente pode aplicar métodos fora do jogo. Punição ao clube, punição ao jogador, punição por fora. Não, nada que vá atrapalhar todo o elenco, todo o espetáculo, até o campeonato. Você pode perder nessa. Vou te dar um... A gente tá entrando no contexto, aí você falou que os caras também não são... Não ajudam. É, não ajudam, eu concordo. Mas assim, como é bom, aplica agora punições por racismo e gritos homofóbicos. Adiantou? É, não. Então assim... Mas também foi as punições bem merda, né? Não, mas aí eu acho que... Punição séria, né? Aí é foda. Aí a gente tá indo pra outro ponto. Não, não, não. Não é punição séria, ô Matheus. É... Paga 50 mil dólares aí, você quer. Mas é isso mesmo. Mas é isso mesmo que eu tô falando. Eu entendi o exemplo. Mas eu acho que pra isso especificamente, beleza. Não funcionou e é uma merda. Agora, pro que a gente tá falando, tocar no bolso dos caras com punição funciona, velho. Será? Eu acho que não funciona isso. Não, talvez. Mas é uma coisa a se testar. A Libertadores já teve isso, né? Cartão amarelo ou você perder. Mas é que tá, ó. Dos dois pontos, entre você amarelar pra tudo e você punir por fora, eu prefiro punir por fora. Então, mas eu acho que... Sabe por que... E os dois dá pra se testar. Mas sabe por que eu acho que o motivo real deles começarem a fazer isso? É... Além de... Começou a passar o limite não só da questão de apontar dentro. Começou a virar umas paradas meio de desrespeito ao árbitro. No sentido de séries abaixo de cara ir pra cima do juiz. De ter porrada, de dirigente entrar em campo. Sergipe e Botafogo. É um exemplo claro. Tem uma página que a gente fez, né? Um vídeo lá. Súmula do futebol. Começou a virar... É, exato. Começou a virar até agressão física. E isso é uma influência até pra torcida que começou a invadir campo. Por que eu tô querendo dizer isso? E eu tô defendendo... Eu entendo que não é o melhor método. Mas eu acho que é o método talvez mais eficaz pra o momento que estamos. Porque a Premier League, pra ela virar o que ela virou, os árbitros começaram a ter que dar posição. Os times começaram a ter posição grave. Mas você vai ter essa mesma postura quando for com o Atlético Mineiro? Sim. Um cartão amarelo numa final prejudicando os seus jogadores, sendo expulsos? Essa é a questão. O Hulk, por exemplo, ontem... Então, a questão... Então, vamos lá. E eu reclamei aqui outro dia que a mulher que ele falou pra ele parar de reclamar. Então, só que assim, a gente tá falando por nós. Sim, sim. O que eu tô falando é, é muito fácil a gente chegar aqui agora, não, só a favor de amarelar tudo. Porra, numa final de campeonato contra o Cruzeiro, contra um Vitória, contra um Fluminense, contra um Palmeiras, essa porra aconteceu, eu vou ficar maluco. A questão é essa. Eu concordo que tem que ter uma regulamentação pro jogador parar de ser chato pra caralho. Agora, a forma de sair amarelando tudo também, eu acho que estraga o nosso espetáculo. Só que, por exemplo, o Sálvio já me contou várias vezes... Grande Sálvio, hein, que ver aqui. Ó, lança uma enquete pra gente aí, Muri, pra ver se a galera é contra ou a favor de amarelar qualquer coisa. Ó, o cara me zoou aqui, ó, Cruzeiro. Faz o Atlético que não chega em final, Cruzeiro. Mas a situação é a seguinte, o que eu acho é foda, porque esse método já rolou muito dos árbitros darem palestras pro time e pros jogadores de como funciona tal árbitro. O Sálvio fazia muito isso, os clubes chamavam ele antes de jogos, ele já aposentado, pra contar como é que era o juiz. Você foi consultor. É, consultor. Só que assim, cara, isso acontece há uns quatro anos e não mudou nada. Eu acho que assim, a gente tá num momento que talvez esse extremismo, que é uma merda, eu concordo, talvez seja a solução no momento, porque não tem muito pra onde correr mais. Mas o só punir o clube, não vai mudar. O cara, tipo, não... Não sabemos. Mas tu acha, tu acha, por exemplo... Ele tomava cartão amarelo e os caras, cada cartão amarelo era não sei quantos mil que tinha que pagar. Cara, subiram. O quê? A punição? Em algum momento? Ou ela se manteve? Se manteve. Tem que doer no bolso, Matheus. Eu não acho que tem que ser no bolso, eu acho que tem que ser no jogo, velho. Porque aí o cara vai falar, porra, eu vou ficar porra no jogo, velho. Mas aí é foda, porque eu não concordo com a parada de um cara foder o time inteiro. Então o cara tem que melhorar, pô. Ele tá fazendo esse foda. Mas aí tu não acha que daqui seis meses... Beleza, vamos ficar seis meses aí dando amarelo por tudo. Se daqui seis meses não mudar nada, você acha que aí não tem esse repensado? Mas aí a culpa não é do jogador? É do jogador. Então eu acho que a gente tá trocando a culpa aqui, esse que é o ponto. Não, não, eu não tô trocando a culpa, eu acho jogador chato pra caralho. Não, mas o que o Dião tá falando é na questão do espetáculo, entendeu? Tipo, o jogador não vai mudar e vai foder com o produto. E aí? Quando a gente fala, por exemplo... Não, o que ele tá falando é isso, que o jogador não vai mudar. Mas o problema é que o jogador não vai mudar. Eu não acredito que o jogador vai mudar. Eu também acho. A partir do momento que você leva essa... Por exemplo, se o Roger Guedes tomar cartão todo jogo... Ah, torcida tem que... Porra, você não vai parar de tomar cartão, para de ser burro. Tipo assim, eu acho que a situação é que a gente tá botando uma culpa. Ah, o jogador não vai mudar. Mas o jogador tem que mudar. É o que eu acho. Tipo assim, nesse sentido... Mas eu também, a gente tá concordando com isso. Só que aí quando a gente fala que o... Ah, mas aí vai mudar o espetáculo. Mas peraí, então... Esses caras aqui... Os caras que fazem parte do espetáculo... Tem que entender que tem alguém que manda. Porque senão vai virar uma bagunça, vai, em algum momento. É o que eu acho, você não acha? Então, mas... É, olha só. Mas tem outra coisa também. E essa nossa discussão... Legal que a galera tá gostando e tal... Mas ela é completamente inútil. Porque você sabe que semana que vem, na próxima rodada... Eles vão estar totalmente diferentes. E a gente vai estar que puto porque a expulsão... O principal problema da seleção brasileira... Da seleção... Da arbitragem brasileira... É a falta de... Homogeneidade... Do critério entre os árbitros, né? É, o nosso Gabriel Valadão falou aqui, ó... Aconteceu com o Soteldo. Ele reclamou que o juiz tomou amarelo e depois fez falta e foi expulso. É, é esse o tipo de distorção que provavelmente a gente vai ver se continuar desse jeito aí. Eu acho que o número de expulsões vai crescer muito. E eu quero deixar o Kroosso falar pra ele me refutar. Mas, assim... Eu acho que a gente vive uma crise tanto... Só que aí também tem o outro lado que a gente tem que entrar. Que eu ia falar. A gente tem uma crise com os árbitros e uma crise de respeito que os jogadores não têm. Mas, assim... A gente precisa melhorar os árbitros também, né? A gente precisa que eles treinem, precisam profissionalizar. Porque, assim... A gente cobrar que aconteça tal coisa pra juízes que também não são profissionais... Assim, no sentido de só trabalhar com aquilo, de fazer curso com aquilo... Também é um problema, né? Então... O negócio é que... E isso eu ouvi gente falando também que... E é o negócio que... Isso... Fazer isso... Coloca mais pressão nos próprios árbitros. Porque aí... A galera não começa a comparar. Pô, o cara tomou amarelo por reclamação... Mas aí aquela entrada violenta ali o cara não deu nada. Tanto que aconteceu isso. O garoto deu amarelo por reclamação pro cara. O garoto vai dar uma cotovelada maluca e nem cartão leva. Então ainda bota pressão neles mesmos esse negócio, sabe? Isso aí talvez seja um problema. Analógico. Porque assim, é mais pressão pro juiz e é isso. Os times vão reclamar mais com a arbitragem. Pode virar uma bagunça e é o que o Caio... Aí eu acho que é um pouco o que o Caio falou. Se num período de tempo não funcionou, tem que rever o método de fazer isso. Mas o que eu acho é que assim... Mas aí já a gente... Então, aí é o problema. Aí é um grande problema. Se a gente vai lá seis meses, vamos aplicar essa regra. Amarelo pra tudo. Seis meses a gente faz um ponto de estrago nesse campeonato. Ou em vários campeonatos. E aí a gente vai rever... Levando em consideração que o jogador não mude. Não mude. Entendeu? Porque assim, o ponto é manter isso adiantando. Mas você não acha que esse é um teste caro demais, velho? Pô, mas você acha que a gente vai fazer isso quando pra poder mudar? Eu acho que do jeito que a gente tá mudando, você tem que ser abrupto assim, tá ligado? Eu acho que é... A gente tá muito na desgraça pra ter, tipo, paliativos de... Ah, vamos mudar o cara aqui com não sei o quê. Vamos fazer não sei o que lá. Eu acho que é diferente de visões nesse sentido que daqui... Por cara, mas é que tá. Um outro ponto pra vocês. Porque assim, às vezes eu nem quero discordar, mas tem que ter programa. Então, mas vamos lá. Eu vou jogar um outro ponto pra vocês, beleza. Diga. É... Vocês falaram que a gente tá numa desgraça. Nesse quesito de reclamação. Tu acha que não? Desgraça. Tu acha que não? Eu acho. Pra caralho. Pra caralho. Pra caralho de loucura, de bolinho. Pô, o Hulk todo... Pô, acho que o Hulk tomou... O que é isso? Acho que ele tá em nove jogos seguidos, pelo que saiu, um negócio assim. Não dá. Não, o Gabigol, pô. É. Não, e sabe o que é outra coisa? Os caras começam a usar a influência de salões deles pra peitar árbitros. E eu digo assim, e tem o certo, tá ligado? O meu ponto é, você tem que ir até o limite. Eu, como jogador, ou como o Abel, eu vou esticar a corda até o máximo que dá. Porque se tudo que eu tô fazendo aqui não é passível de amarelo pra cartão, eu vou continuar fazendo, pô. Por que não? Eu faria, tipo, eu faria mesmo. Como o Hulk faz isso. Como o Caio, eu sou o Caio, no lugar do Abel. Mas o Abel é expulso toda hora. Beleza. Mas ele é expulso na primeira, como ele tá sendo agora? Ele é expulso na, tipo, quando ele fica com o texu no microfone, tá ligado? Quando ele vai, 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 vai. Realmente, realmente eu passei, ele fala na entrevista. Entendeu? Pô, nessa última ele ficou, eu quero saber o que ele vai colocar. Chamou de merda, mostrou lá o que que é e beleza. Só que, o que eu acho que o Caio tá chegando, os caras, eles esticavam a corda, só que eles esticavam a corda. Eles estouravam a corda, pô. Mas tá certo? Porque a corda tá lá, tá se esticada. Então, é isso. Eu acho que vai ter muita discussão sobre isso ainda, porque... Eu acho que fizemos um debate de alto nível aqui. É, gostei. Eu gostei também. Parabéns, senhores. Parabéns, Eduardo.